Bom dia para a Senhorita Smith, seu globo favorito. Vamos começar esse lindo dia. Maquiagem vem em primeiro lugar. O globo parece bem como é. E eu preciso da minha bolsa de maquiagem em forma de lápis. Corte o fundo e o pescoço de uma garrafa de plástico. Recorte um retângulo. Faça um buraco em uma tira de EVA. Anexe um zíper para ajustar o corte. E cole a peça na garrafa. Enrole a garrafa em EVA amarelo. Faça um cone. E anexe a um lado. Enfim um pedaço de arame em um círculo de EVA amarelo. Anexe do outro lado. Passe esponja de maquiagem rosa no arame. Dobre o arame na ponta. Cubra junta com EVA brilhante. Defina o corpo do lápis usando um marcador. Pinte a ponta e o grafite do lápis com tinta acrílica. A esponja de maquiagem no meu lápis em vez de uma borracha. Aí está! Eu preciso ser a professora mais bonita da escola hoje. Que aparência de maquiagem devo usar hoje? Verde ou roxa? A melhor coisa é que a minha sombra brilhante está sempre à mão. Coloque a sombra de glitter em uma paleta vazia. Use maquiagem restante. Cubra a paleta com tinta acrílica. Adicione um logotipo da marca escrito com um erro. Bem, vamos ver o que temos aqui. Esmeralda! Exatamente o que eu preciso. Essa é minha cor favorita. Eu posso cegar toda uma classe com meu esplendor. Eu estou tão bonita! Eu estou sentindo falta de alguma coisa. Como eu poderia esquecer minha pinta favorita? Onde está meu kit de pintas para o dia a dia? Dilua a tinta com água e aplique em uma caixa de papelão. Use uma pipeta. Dirija um fluxo de ar nela. Isso irá criar um padrão de mármore. Enrole o pedaço oval de espuma em feltro. Corte o círculo de EVA alto adesivo. Essas serão as pintas. Coloque a base de espuma na caixa. E coloque as pintas no topo. Que pinta devo escolher? Essa? Não. Eu tenho que brilhar hoje. Uma pinta com glitter será perfeita. Senhorita Smith esqueceu seu principal acessório. Óculos brilhantes. Pinte as bordas dos óculos com tinta acrílica. Polvilhe com glitter enquanto a tinta ainda estiver molhada. Prenda no lugar com spray de cabelo. Aqui está! Agora ela parece perfeita! Você poderá ver a Senhorita Smith até mesmo da última mesa. O estilo da nossa professora é único. A bolsa da Senhorita Smith parece exatamente como um clipe de fichário. Surpreendente! Dobre uma folha de papelão. Forme uma base de uma bolsa. Enrole em EVA preta. Faça triângulos de papelão da mesma maneira. E prenda com os lados da bolsa. Dobre um pedaço de arame revestido para fazer alças. Copie as alças do clipe de fichário. Pinte com esmalte a base de água prata. Corte o isolamento da tubulação. Pinte de preto. Cole as peças com cola quente no topo da peça principal, como fixações. Cole as alças delas. Essa bolsa de clipe de fichário é a tendência mais quente da moda escolar. Organizarei uma sessão de fotos elegantes. E vou publicar no website melhoresprofessoras.com Eu sou uma super estrela do ensino. Que caminhada cansativa! Meu globo leal está sempre perto. É hora de registrar as notas dos meus alunos. Onde está minha calculadora? Dobre os dois lados de um pedaço de papelão. Pinte com tinta acrílica para parecer uma calculadora. Cole a parte de papelão na parte de trás da calculadora. Com cola quente para que haja algum espaço entre as duas. Coloque doces. Doces secretos sempre têm o gosto melhor. Deixe-me contar a quantidade de carboidratos e calorias que acabei de comer. Essas alunas não deixarão a senhorita Smith sozinha. Mesmo quando elas estiverem em uma caminhada. Os paparazzis da escola estão em toda parte. Ufa! Estou tão cansada! Eu finalmente posso relaxar. E colocar minha pinta mais confortável. Eu parei de ler na parte mais interessante. Eu preciso sublinhar isso. Onde está meu lápis? Infelizmente, não há nenhum lápis por perto. Mas eu posso consertar isso. Pegue o óculos. Corte uma tira magnética fina. Anexe um pedaço de fita dupla face. E anexe a um lápis. Coloque a outra tira magnética no braço dos óculos. Junte os ímãs. Anexe o lápis nos óculos. Repita no outro braço. Agora meus lápis estão sempre comigo. Esse acessório é prático e elegante. É da coleção Bookworm de 2019. É super tendência. O Instagram é cheio de modelos elegantes. Veja isso, Frufru. É hora de entrarmos em forma para o baile. O que você acha? Você está pronto para se exercitar? Corte pedaços de faixa de cabeça de feltro decorativo. Colhe-os com cola quente para fazer duas camadas. Costure fita elástica no interior. Reúna a peça com a fita elástica. Costure todas as peças juntas. Faça um laço na frente. Faça outra faixa menor. Em seguida, coloque a faixa e comece seu agachamento. Eu sou forte! Eu posso fazer isso! Eu vou malhar até que meu corpo esteja tão em forma. Ufa! Você sabe, Frufru, nós parecemos incríveis de qualquer maneira. Se você trabalhar duro, você merece uma pizza da escola. Pegue fatias de salame e queijo. Corte números deles, seguindo modelos. Corte os cogumelos para que tenham a forma de símbolos de mais e menos. Pique a salsicha ou o pimentão. Cubra uma massa de pizza com azeite. E molho de tomate. Polvilhe com orégano. Coloque azeitonas ao redor do perímetro. Em seguida, coloque os números de salame e queijo em cima. Cogumelos, pimentão e salsa. Asse por 15 minutos a 200 graus Celsius. Coloque a pizza em uma caixa. Você gosta disso, Frufru? Cheira melhor do que o refeitório da escola. Uma pizza é uma recompensa perfeita para uma professora. Você gostou das nossas ideias para a senhoreta Smith? Deixe-nos saber nos comentários quais ideias você mais gostou. E não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo, assine o nosso canal e clique no sino para que você não perca novos truques escolares no Trum Trum.